Isso, vai de volta. Vai, sai por aqui, deixa ele subir acima agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Fecha a porta lá pra mim, você vai? Não tem maior não. Tem. Chega, Demari. Chega, Demari. Vai lá, boy. Vai lá, boy. Traga pra baixo aí. Vai lá, boy. Vai lá, boy. Vai fazer a volta de novo. Tem que ser rápido, que vai acabar o vídeo. Tchau.